Boa noite, igreja Apenas adora o Senhor Você que está resistindo De outros lugares Feche seus olhos Levante as suas mãos Vamos adorar o Senhor juntos Oh Oh E levo Meus olhos aos montes De onde o meu socorro vem E dentro de mim Eu sei Tudo vai bem A minha confiança está em Deus Descanso no que Ele prometeu E dentro de mim Eu sei Tudo vai bem Tudo vai bem Com minha alma Tudo vai bem Tudo vai bem Com minha alma Tudo vai bem Com minha alma Tudo vai bem Tudo vai bem Com minha alma Tudo vai bem De onde o meu socorro vem Declare bem alto Eu elevo meus olhos aos montes De onde o meu socorro vem E dentro de mim E dentro de mim Eu sei Eu sei Eu sei Tudo vai bem 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 com minha alma E tudo vai, tudo vai bem com minha alma Tudo vai bem, tudo vai bem com minha alma Oh, eu sei que tudo vai bem, tudo vai bem Declare-se pelo vale O vale da sombra eu passar E a morte tentar me tocar Dentro de mim eu sei, tudo vai bem Se pelo vale, se pelo vale da sombra eu passar E a morte tentar me tocar Dentro de mim eu sei Se pelo vale da sombra eu passar A morte não vai me tocar Pois dentro de mim eu sei Tudo vai bem, tudo vai bem Ou se pelo vale, se pelo vale da sombra eu passar A morte, a morte não vai me tocar Eu sei, dentro de mim eu sei Tudo vai bem, tudo vai bem Tudo vai bem com minha alma Tudo vai bem, tudo vai bem com minha alma E tudo vai bem, tudo vai bem com minha alma E tudo vai bem, tudo vai bem com minha alma Se pelo vale da sombra eu passar E a morte tentar me tocar E a morte tentar me tocar E a morte tentar me tocar Dentro de mim eu sei Tudo vai bem, tudo vai bem Tudo vai bem com minha alma Tudo vai bem com minha alma Tudo vai bem, tudo vai bem Tudo vai bem, tudo vai bem Tudo vai bem, tudo vai bem O mundo vai ver O mundo vai ver O mundo vai ver O mundo vai ver O mundo vai bem O mundo vai bem Sei que tudo vai bem Sei que tudo vai bem Sei que tudo vai bem Eu sempre Eu sempre Tudo vai bem Eu sei que tudo vai bem Eu sei que tudo vai bem Tudo vai bem Tudo vai bem E tudo vai bem Com minha alma Tudo vai Tudo vai bem Tudo vai bem Com minha alma Tudo vai Tudo Com minha alma Eu sei Tudo vai bem Tudo vai bem Com minha alma Oh Aleluia Eu sei que tudo vai bem Eu sei que tudo vai bem Estão vindo tempos de refrigério De alegria De alegria E regozijo Tempo de glória De dupla honra Estão chegando Estão chegando Vamos dançar Vamos dançar Sobre a escassez Chegou a hora É a nossa vez Vejo grandezas Se aproximando Estão chegando Estão chegando Na minha vida No meu trabalho Na minha família Se aproximando Estão chegando Estão chegando Na minha casa Na minha vida Na minha vida No meu trabalho Na minha família Vejo milagres Se aproximando Estão chegando Estão vindo tempo Mesmo que eu não sinta Eu já posso ver Estão chegando Estão chegando Estão vindo tempo Tempo de abundância Mesmo que eu não sinta Eu já posso ver Estão chegando Estão chegando Estão chegando Estão chegando Declare Estão vindo Estão vindo tempos De refrigério De alegria E regozijo Tempo de glória De dupla honra Estão chegando Vamos dançar Sobre a escassez A escassez fica debaixo Dos nossos pés Pois essa é a nossa vez Vejo grandezas Se aproximando Estão chegando Estão chegando Na minha casa Na minha vida No meu trabalho No meu trabalho Na minha família Vejo milagres Se aproximando Estão chegando Estão chegando Na minha casa Estão chegando No meu trabalho Tempo de abundância Estão chegando Estão chegando Estão chegando Estão vindo tempos De abundância Mesmo que eu já posso ver Mesmo que eu já posso ver Estão chegando Estão chegando Estão chegando Estão chegando Estão vindo Na minha casa Estão chegando Na minha vida No meu trabalho Estão chegando Vejo milagres Se aproximando Estão chegando Estão chegando Na minha casa Na minha vida Na minha vida No meu trabalho Estão chegando Estão chegando Estão chegando Estão chegando Declare estão vindo Estão vindo tempos de abundância Mesmo que eu já posso ver Mesmo que eu já posso ver Estão chegando 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 Só vocês Estão vindo tempos de abundância Mesmo que eu não sinta E eu já posso ver Estão chegando Estão chegando Estão vindo tempos de abundância Mesmo que eu não sinta E eu já posso ver Estão chegando Estão chegando Acredito em ti Acredito em ti Acredito em ti És um Deus de milagres E Ele continua fazendo milagres E Ele continua fazendo milagres Eu vejo milagres acontecendo Na sua vida Na sua família Na sua casa No seu trabalho E o Deus que faz milagres 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 E o Deus que faz milagres E o Deus que faz milagres Quero ouvir só a sua voz De Clarice Deus que era O Deus que era E há de vir O Seu poder O Seu poder Faz ressurgir O Deus que traz da morte A vida És o Deus És o Deus És o Deus De milagres És o Deus És o Deus Deus de milagres O Deus que era E há de vir O Seu poder O Deus que traz O Deus que traz da morte A vida És o Deus Deus de milagres Deus de milagres Deus de milagres Deus de milagres Oh, 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 oh O Deus que era Com o Seu poder O Seu poder E o Deus que era O Deus que era E há de vir És o Deus de milagres Oh, 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 oh O Deus de milagres O Deus de milagres Deus que era Declare Oh, 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 oh E o Deus que era E há de vir O Seu poder O Seu poder Faz ressurgir O Deus que traz O Deus que traz Acredito em ti Acredito em ti Acredito em ti És um Deus de milagres És um Deus de milagres Só mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Continua, Diego Oi, eu ouço Cadeias sendo despedaçadas As cadeias do jugo Que o diabo Veio colocar pra esse tempo Sobre a igreja E à medida que essas cadeias Vão sendo despedaçadas O povo de Deus Vai se levantando Mais e mais Numa ousadia E no poder Que nunca se levantou Oh O Espírito se move Na sua casa O Espírito se move Em você Então deixa fluir Deixa fluir Deixa fluir Deixa fluir Então deixa Deixa, deixa, deixa Deixa, deixa fluir Oh Então deixa fluir Eu deixo fluir Eu deixo fluir Na minha casa E dentro de mim Oh Eu deixo fluir Deixa fluir Deixa fluir Na minha casa Dentro de mim Agora eu acredito Oh Acredito em ti Acredito em ti És um Deus de milagres Acredito em ti Acredito em ti Acredito em ti Que uma hora Que uma hora é por mim Que uma hora é por mim Uma hora é por mim Você queria batizar um espírito Santo, esponjoura e outras línguas na sua casa. Não há mais, não há mais, não há mais. 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 Eu declaro paz em sua vida. Não há mais, não há mais. E a vida abundante que flui, transborde mais e mais. E a vida abundante que flui, transborde mais e mais. E a vida abundante que flui, transborde mais e mais. E a vida abundante que flui, transborde mais e mais. E a vida abundante que flui, transborde mais e mais. E a vida abundante que flui, transborde mais e mais. E a vida abundante que flui, transborde mais e mais. E a vida abundante que flui, transborde mais e mais. E eu nada temerei E eu nada temerei Eu nada temerei Eu nada temerei Eu nada temerei Ele nos envolve Oh, estamos guardados Estamos protegidos Oh, debaixo das suas asas, Pai Oh, o Senhor cerca a tua igreja O Senhor cerca a tua noiva Oh, estamos guardados Estamos guardados Estamos protegidos Oh, qual é o mal que ousará se levantar contra nós? Oh, qual é o mal que ousará se levantar contra nós? Oh, a sua igreja está protegida em ti, em ti, em ti Oh, nenhum mal pode nos tocar Nenhum mal pode nos tocar Nenhum mal pode nos tocar Estamos guardados Estamos protegidos Sob tuas asas, Pai Sob tuas asas, Pai Levante a sua voz, levante o clamor Vamos interceder Seja favoroso nessa hora Se você está sentado, se levante Não fique parado Se levante ousadia, se levante fé E comece a profetizar palavras Sobre o Brasil, sobre as nações Sobre o mundo Comece a levantar o clamor Uma intercessão divina Vamos músicos Profetizem através dos instrumentos Toquem o futuro de vocês Sejam inspirados Deixa a música sair Deixa as palavras sair de você Oh, oh, oh Oh, oh, oh E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Mais, Mais, Mais que ouro, E como são, E como são, E como são, E como são, Mais, 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 E o ouro, Mais, E mais, Amado, Amado, Nem, 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 Nem as estrelas do céu, Nem, 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 As estrelas do céu, Com, E, 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 Eu vou Tô 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 Só Pra Te adorar E fazer Teu nome Grande E Te dar O louvor Que é devido Estamos Nós Aqui Cante mais uma vez isso E só Pra Te adorar E fazer Teu nome Grande E te dar O louvor Que é devido Estamos Nós Aqui Vamos declarar a lente do início Jesus em tua presença Reunimos-nos aqui Contemplamos tua face E rendemos-nos a ti Pois um dia tua morte Trouxe vida A todos nós E nos deu completo acesso Ao coração do Pai E o véu que separava Já não separa mais A luz que outrora Apagada Agora brilha Em cada dia Em cada dia brilha mais Só Só Pra te adorar Só Pra te adorar Pra te adorar E te dar O louvor Que é devido Estamos Só Pra te adorar 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 E te dar O louvor Que é devido Estamos Todos Aqui Pra te adorar Prácia Pra te adorar Adorar E fazer Teu nome Grande E Te dar O louvor Que é devido Estamos Nós Aqui Cante isso mais uma vez Só Só pra te adorar Só pra te adorar E fazer O teu nome Grande E te dar O louvor Que é devido Nós Estamos Nós Nós Estamos Aqui Só pra te adorar Estamos Estamos Aqui Estamos 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 Nós Estamos Nós Aqui Estamos Nós Aqui Você 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 pode dar Graças ao Senhor Só Só pra te bendiger Só pra te bendiger É só pra te bendiger Viemos engrandecer O teu nome Viemos engrandecer O teu nome Grande é o Senhor E muito digno de louvor Da cidade do nosso Deus Do santo monte A alegria de toda a terra O grande O grande É o Senhor Em que nós temos a vitória Que nos ajuda contra o inimigo Por isso diante dele E nos prostramos Queremos o Teu nome engrandecer E agradecer-te Por Tua obra em nossas vidas Confiamos em Teu infinito amor Fechou Tu és o Deus eterno Sobre toda Queremos o Teu nome Queremos o Teu nome engrandecer E agradecer-te Por Tua obra em nossas vidas Confiamos em Teu infinito amor Pois só Tu és o Deus eterno Queremos o Teu nome Queremos o Teu nome engrandecer E agradecer-te E agradecer-te Por Tua obra em nossas vidas Confiamos em Teu infinito amor Pois só Tu és o Deus eterno Sobre toda E Céus E Céus A Céus A Céus A Céus A Céus Amém.